Fala aí torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com muitas informações e finalmente a Carol Paif, a patroa vascaína foi lá em São Januário e conversou aí com os diretores do Vasco, vamos falar tudo dessa reunião que ficou acordado aí entre as partes e também vamos falar aqui da situação envolvendo o lateral esquerdo Riquelme, o seu empresário Carlos Leite falou se ele vai sair do Vasco ou não para o Grupo City, mas antes já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco Bom pessoal, o Vasco ainda está definindo a situação de alguns jogadores e muitos jogadores deverão deixar o Vasco né, na semana que vem devemos ter alguma novidade sobre aí uma possível renovação ou não do Gê Mancano Segundo algumas informações o Vasco vai esperar o término da Série B pra sentar com o jogador pra decidir como que vai fazer e se ele vai renovar o seu contrato e também a questão da dívida que o Vasco tem com o atleta de aproximadamente um pouco mais de 3 milhões de reais E com certeza o Vasco tem que resolver essa situação se quiser ainda continuar com o Gê Mancano em 2022 Até que ele é especulado a todo momento em vários clubes, a gente até falou ontem do Cruzeiro, do interesse do Cruzeiro E hoje também surgiu informações que 6 clubes essa semana já procuraram o Vasco aí querendo informações do Gê Mancano Possivelmente ele deverá deixar o Vasco, ele já deixou claro que tem a vontade de permanecer no Vasco O seu empresário já disse inúmeras vezes que só irá negociar com outro clube assim que terminar o contrato dele com o Vasco E com certeza eles estão sendo bem responsáveis com o clube né cara E isso é uma coisa rara de se ver hoje em dia, jogador nenhum tem esse respeito pro clube de futebol E o Gê Mancano está demonstrando aí que tem um grande carinho pelo Vasco, principalmente pelo torcedor vascaíno Que sempre o apoiou desde a sua chegada até o momento aí agora infelizmente nessa permanência na Série B né E tomara que o Vasco resolva essa situação, só um milagre pro Gê Mancano permanecer no Vasco Porque se for pra renovar o Vasco sem pagar o atleta eu acho muito pouco provável que eles irão aceitar isso aí Os agentes do jogador, se o Vasco pagar os 3 milhões aí que deve ao jogador Possivelmente ele deve ficar na colina na próxima temporada O empresário do lateral esquerdo, o Riquelme, falou a respeito aí dessa situação envolvendo o Grupo City Essa possibilidade de empréstimo do jogador para o Grupo City né Grupo que tem times aí como o Manchester City, também aí o New York City, time do Tales Magno E também vários outros clubes aí no mundo, o Yokohama Marinos do Japão e vários outros clubes Até mesmo aqui na Bolívia, o Bolívia é também do Grupo City E de acordo com o site torcedores.com o Riquelme estaria na mira desse grupo né O seu empresário Carlos Leite veio e desmentiu essa informação Diz que não existe nenhuma possibilidade dele deixar o Vasco por empréstimo Talvez se chegar alguém bancar, pagar a multa e recisória do atleta que é 36 milhões de euros Aproximadamente um pouco mais de 220 milhões de reais Possivelmente ele deverá deixar o Vasco né Mas enquanto isso, se não chegar nenhuma proposta concreta O jogador permanecerá no Vasco Não é interessante o Vasco emprestar somente se tiver uma boa quantia de dinheiro envolvida no meio né Também o Vasco colocando na cláusula opção de compra aí, uma compra definitiva né Seria interessante para o Vasco O fato é que o Vasco não pode emprestar um jogador de graça sem nenhuma compensação financeira Sem falar que ele é a maior joia que nós temos hoje no elenco vascaíno Não faz sentido algum e vamos esperar ver se vai chegar uma proposta oficial Para o Vasco pensar em vender o Riquelme Eu acredito que se chegar a 20 milhões de euros o Vasco vende tranquilamente o Riquelme Para o futebol europeu ou qualquer lugar do mundo que chegar querendo o lateral esquerdo do Vasco Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação Por enquanto ele irá seguir normalmente no Vasco Bom pessoal e a grande notícia do dia né Finalmente a Carol Paife visitou o São Januário TVI é tão esperada, aguardada reunião com a diretoria do Vasco né E temos boas notícias né O negócio já está fechado entre ela e o Vasco E ela já vai começar a trabalhar aí em prol do nosso clube Como prometido pela Carol ela foi conhecer o clube E hoje entender a situação aí interna do Vasco né Hoje mesmo ela assinará um NDA Possivelmente já deve ter assinado Esse NDA significa acordo de não divulgação com o clube Porque ela quer ver de perto os números e as possíveis soluções para o Vasco Ela não irá divulgar esses números aí E por isso que ela vai fechar esse acordo de não divulgação dos dados do Vasco Também esse NDA é para a Carol aí Para que ela possa ter acesso a proposta que está na mesa do Vasco Avaliar termos e as iniciativas e estudos que ela fez Para poder ajudar o clube e encontrar soluções para a recuperação aí do Vasco É pessoal esse é o estágio inicial aí da chegada da Carol Paife no Vasco né Vamos aguardar aí nos próximos dias mais informações E também quais serão as soluções que ela irá trazer para o Vasco né Com certeza ela vai precisar de mais investidores aí para o nosso clube Tentar atrair patrocinadores para ajudar o Vasco a sair desse atoleiro do fundo do poço Porque se for depender somente do Joss Salgado Aí já era meu amigo Aí não tem condições o Vasco vai permanecer na segunda divisão Até o fim do mandato desse cidadão Porque ele não é capaz de fazer um Vasco forte né Vários times já estão fazendo o seu planejamento para 2022 E até agora o Vasco nada Sendo que o Vasco já está de férias há praticamente um mês Um mês praticamente aí de férias Sem fazer nada no seu futebol Não contratou diretor, não contratou técnico Muito menos jogadores Está complicado demais a situação do Vasco A gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível Que essa diretoria do Vasco seja aí eficiente para contratar o mais rápido Porque a gente já está vendo por exemplo um rival direto na próxima temporada O Cruzeiro já está contratando Vai fechar com o Alexandre Matos Contratou um bom zagueiro E para o Vasco aí até agora nada né Complicado Vamos esperar por dias melhores Porque o Vasco depende muito dessas pessoas Principalmente todos nós torcedores vascaínos Ou a grande maioria está torcendo para que dê certo Esse investimento da Carol Paefer E que ela traga mais pessoas aí De gabarito para ajudar o Vasco E a sair desse atoleiro Deixem nos comentários o que você achou dessa reunião Da Carol Paefer com o Vasco Que já está tudo acertado Ela irá começar a trabalhar aí para ajudar o nosso clube Bom pessoal é isso aí Muito obrigado a todos vocês Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder nada Tamo junto Saudações vascaínas a todos E é nóis Vascão Bom final de semana E a todos vocês Sextou hein Tamo junto